Música Jovem consegue roer 108 pequis em 10 minutos e vence concurso em campeão Chega a roer 108 caroços de pequi em fechinho Após roer 108 caroços de pequi vencedor do concurso Jovem Fernando Gonçalves se consagrou o grande campeão E aí galera, beleza? Sou o Fernando Gonçalves Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Galera, seguinte Hoje, cala, mano, eu tô, cara Cara, eu tô feliz demais, juro, você tá doido? Então, ontem eu participei de um super campeonato aqui no meu estado Que se chama o campeonato do melhor roedor de pequi, cara Aqui no meu estado, no Tocantins, a gente tem uma super tradição, né? De tá todo ano, mano, a gente vai lá catar pequi, comer pequi Aqui, literalmente, pequi é uma das frutas mais... É uma das sementes, na verdade, porque pequi é uma semente É um dos treinos que o pessoal mais gosta aqui no meu estado E o pessoal criou uma super competição valendo muito dinheiro, cara Muito dinheiro mesmo Pra poder ver quem são os melhores roedores de pequi, cara Ontem eu postei lá no meu Instagram que eu participaria, né? Que eu estaria lá participando, estaria indo lá participar E não imaginava que eu ia ganhar, caraca, velho Literalmente, galera, o ganhador do ano passado Ele comeu mais de 64 piques, galera Mano, 64 64, galera E esse ano, galera, teve o campeonato das meninas e dos homens, tá ligado? As meninas fizeram 64, que foi o recorde dos homens ano passado E os homens fizeram 108 piques, que no caso foi eu, cara Teve 108, teve 82, que foi o brotherzinho que ficou em segundo lugar Mas em primeiro lugar, eu ganhei o pódio de melhor roedão de pequi do estado do Tocantins Como eu fiz isso, cara, até agora eu tô super impressionado Gente, faz pouco tempo que eu acordei e vocês não tem ideia do quanto eu ri dos comentários Cara, o pessoal falando que eu ia peidar o pequi na vida toda agora Que eu ia ficar com taus de pequi, se eu tava bem, tá ligado? Tipo assim, mano, porque são 108 piques, tá ligado? Tipo, pra você que não conhece o pequi, galera O pequi é uma fruta tradicional brasileira Daqui, principalmente do estado do Goiás Aqui no Tocantins, tem também em Minas Gerais Mas aqui no Goiás e no Tocantins é onde mais tem, tá ligado? É uma frutinha que literalmente você não come ela Você só tira a base dela em volta Então, literalmente, o roedor de pequi é pra quem mais roe o pequi, tá ligado? Você tem que deixar o pequi limpinho E eu consegui 108 piquis, cara Então, galera, pra comemorar, nós passamos numa pizzaria Eu juro, que eu juro, cara Eu não sei como é que foi que eu consegui comer mais alguma coisa Porque eu tava tão entalado Você tá maluco? Normalmente, a gente já tem o hábito de comer pequi aqui na minha região, né? Tipo, direto, cara Tipo, direto, direto mesmo Só que não é também Não é sem pequi 50 pequi em 10 minutos, tá ligado? Foi em 10 minutos, galera, que a gente conseguiu comer isso tudo Então, tipo assim, eu fiquei Caraca, mano Não passa de hoje Eu vou sair daqui Dentro da ambulância Porque até a ambulância lá tinha, galera Tipo, tinha o pessoal do bombeiro O pessoal da... Sabe? O povo tudo preocupado comigo Porque eu realmente tava comendo igual uma Maritaca Igual uma máquina de verdade Misericórdia O pessoal gravou vários vídeos Da minha participação lá Então eu vou deixar um pouquinho pra vocês A gente tô... Lancei o vídeo pra galera Cara, que... Até hoje eu assisto e fico impressionado Gente, esse foi eu Mano, eu vi pra mim Lá eu tava tipo Cara, eu tava... Mano, eu tava em câmera lenda literalmente Mas nos vídeos aqui, velho Parece que eu tava Jogando e tirando Jogando e tirando E meu Deus, cara Você tá maluco E hoje, galera Provavelmente eu vou passar na TV, cara Pela segunda vez Eu passei já uma vez Dando entrevista Há muito tempo atrás Muitos anos atrás Dando entrevista na televisão Pra um curso que eu tinha... Que eu ia fazer Mas enfim Hoje vai ser ainda mais legal ainda Porque tipo, mano É um recorde, tá ligado? Que eu bati E eu vou gravar pra vocês Quando eu estiver passando Eita, diacho Sustentado Mano, eu tô feliz Eu já tô feliz Pra quem me acompanha no Instagram Sabe que eu amo pra caramba Gosto demais de cozinhar, né? E de vez em quando Eu posto pra vocês lá Fazendo alguma receita Alguma coisa Alguma comida E eu ganhei também Um super kitzão De... De... É... Eu esqueci agora Como é que fala De temperos, rapaziada Mano, top pra caramba De uma empresa aí Que tava fazendo parte lá Do projeto Do concurso E são produtos de qualidade Enfim, galera Se você não me segue no Instagram Segue lá agora Vai lá seguir Antes que eu mostre pra vocês E ir passando no jornal Porque já já Vai começar Agora literalmente É quase, literalmente Meio dia E o jornal daqui Da minha cidade Começa meio dia Então eu vou mostrar pra vocês Já me segue no meu Instagram lá Pra você ficar a par de tudo Bem na hora que eu postar, beleza? Gente, já começou o jornal Ai, caraca Tão aqui ansioso Mãe Ih, tá preparado? Tá preparado? Beleza Tá preparado? Preparado Deu nem a entrevistinha Lá Deu nem a entrevistinha Lá Esse ideia é de outra coisa Não tá passando Eu acho que é depois dessa reportagem Galera, cê tá doido Dá uma ansiedadezinha Mas é isso Pode esperar Já volto com vocês Já volto com vocês Vai começar, galera Olha os fãs aqui Tão aqui Caraca Cara Feliz, feliz Tô feliz Ai, ai Agorinha vai chegar Agorinha vai chegar Vai passar, galera Vai passar, vai passar Vai passar Vai passar Esse foi o ganhador do ano passado, rapaziada Ele fez 64 piquis, mano Vai, não atrapalha meu vídeo, por favor Colabora com a qualidade Se tá filmando, tá, não Tem que ficar clicando Melhor Nessa disputa A habilidade com os dedos Não caísse muito bem Ali estavam os bombeiros Bombeiros Tá aqui Me olhava, menina Olha lá Olha lá Olha lá No piqui lá Olha lá Novo recorde, rapaziada Novo recorde O grande de campeão Com muitos salvos Realizou a paciência Uhul 108 piquis Olha lá Olha lá A fã não deu não Está do alto Está do alto Olha lá Olha lá Olha lá Aí sim Vem, menino Fala, galera Alguns meses depois Vim pra poder finalizar Nossa, aqui Tá dando É o Ué, que menino É, é queen Não sei como é que fala Alguns meses depois Vim pra poder finalizar o vídeo Porque eu queria saber Como é que eu ia reagir Tá ligado Tipo assim Tipo Literalmente, mano Eu fiz um dos maiores recordes do Brasil Que ninguém nunca tinha inventado De fazer, tá ligado Então eu falei Mano, vai que Depois eu fico doente Ou alguma coisa do tipo Então eu vou gravar pra galera, velho Literalmente eu não fiquei com nada, rapaziada E me acompanha no meu Instagram Inclusive, se você não me acompanha Sabe que depois, mano De dar competição Eu ainda fui comer uma pizza Com a minha família, velho Cês se imaginam Agora o nível do menino Eu não sei pra ele que esse estranho foi Eu vou ser bem estranho pra vocês Mas esse foi o vídeo De hoje, gente Deixa muito like Valeu, falou Tamo juntão Me acompanha no Instagram Porque tem muita coisa Então por lá Eu posto todo dia lá E é isso Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri